Obrigado, Fabiana. Doutor Castro, por favor, pode iniciar a gravação também. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta câmara da primeira sessão, período da manhã do dia 14 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Canzanin, Nels Kisham, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Bom, a nossa pauta, na manhã do dia 14, ela ficou bastante enxuta porque tivemos várias retiradas de pauta. Item 1 foi retirado de pauta, item 2 foi retirado de pauta, item 3 foi retirado de pauta. O item 4 seria o nosso próximo processo a ser julgado. No caso desse item 4, nós temos, vamos ter sustentação oral, a doutora Tereza Mourão Passos Coutinho, representando a empresa contribuinte Cicóbio, animais de matiqueira cooperativa. Eu pediria o apoio que convocasse a patrona, por favor, apoio, pode convocá-la. Irei convocar, presidente. Ok. Item 4 e 5, doutora Tereza, o pataço vai ser julgado agora. Item 4 e 5, doutora Tereza, o pataço vai ser julgado agora. O pataço vai ser julgado agora. Presidente, já convoquei. Ok. Doutora Tereza? Bom dia, como vão? Bom dia, doutora Tereza. Nós vamos dar início, então, à leitura do relatório. Faço a palavra, então, à conselheira Letícia, para o julgamento do item 4. Cicóbio, animais de matiqueira. Bom dia a todos. Bom, o caso é de decomp, houve uma manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado em face do despacho decisório que não homologou a compensação. O interessado transmitiu, em 13 de 11 de 2009, a declaração de compensação, na qual declara pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda retido na fonte, no valor original de 1.898,31, contido no DARF pago em 5 de 10 de 2009, de R$ 7.064,00, com débito de imposto de renda retido na fonte nela declarada. A autoridade fiscal proferiu, em 3 do 4 de 2012, o despacho decisório, não reconhecendo o direito creditório original pleiteado, devido ao fato da DARF de pagamento ter sido alocada integralmente para quitar débito declarado em DCTF, e, consequentemente, não homologando a compensação declarada. Aí, coloquei aí abaixo o despacho decisório. Ciente, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, alegando unicamente que tais débitos devem ser quitados com os créditos disponíveis para compensação neste órgão, sem mencionar qualquer justificativa fática ou legal para o indébito postulado. A delegacia de origem verificou que o cerne do debate presente nos autos reside na avaliação de possibilidade de aceitação de direito creditório, de imposto de renda retido na fonte, na circunstância do débito declarado em DCTF, estar totalmente alocado ao DARF e pago, sendo que o interessado não retificou o DCTF, mesmo após a ciência do despacho decisório. Assim, de acordo com o parecer normativo, fundamentou-se a negativa do crédito preteado. Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso a este conselho, alegando, em síntese, que o valor do crédito original é de 1.898,31, sendo que nestes autos foram utilizados 1.690,64 e o crédito residual está sendo discutido em outro processo, e que, em razão da identidade de objeto, ambos devem ser julgados de forma concomitante. Que o fundamento do despacho decisório for a falta de retificação do DCTF, conforme parecer cosite, mas que o interregno quinquenal já se exariu para tal retificação. Que o parecer normativo foi editado 3 anos após a contribuinte protocolizar sua manifestação de inconformidade, e que a ausência de retificação de DCTF não deve prejudicar o reconhecimento do crédito, tendo em vista a verdade material envolvendo os fatos e o simples erro material da recorrente no preenchimento da declaração. Que a recorrente demonstrou que cometeu o erro material, devendo ser integralmente reformado o despacho decisório. Este é o relatório do essencial, presidente. Obrigado, doutora Letícia. Passa a palavra à doutora Tereza. Morão Passos Colquim para fazer a sua sustentação oral. Ilustres conselheiros, bom dia. A questão foi muito bem sintetizada pela relatora. A discussão envolve o pedido de compensação envolvendo o crédito de imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras realizadas por pessoas físicas. Com relação à competência do terceiro decente de setembro de 2009, a cooperativa, que é uma instituição financeira cooperativa de crédito, apurou imposto retido na fonte dos seus cooperados, pessoas físicas e jurídicas, que foi assim subdividido numericamente, que encontra-se nas folhas 25 do processo. R$ 6.681,00 imposto de renda retido de aplicação financeira de pessoa física, R$ 382,62,00 imposto de renda retido de pessoa jurídica. Os dois montantes somados totalizam R$ 7.064,00 e que deveriam ser recolhidos em DARFs apartados. A contribuinte, então, procedeu ao recolhimento, mas cometeu o seguinte equívoco. Realizou o recolhimento correto de um DARF referente ao IRRF pessoa física no valor adequado de R$ 6.681,43,00. No entanto, ao proceder ao recolhimento do IRRF pessoa jurídica, o fez não com relação apenas aos R$ 382,00,00 que acabo de mencionar, mas sim com o valor total somado do IRRF pessoa física e pessoa jurídica, que totalizava, como eu disse, R$ 7.064,00. Esse equívoco foi carregado para a DCTF, ou seja, ao passo que o débito de imposto de renda pessoa física totalizava apenas R$ 6.681,00. O valor total desses dois DARFs foi levado para a DCTF no valor de R$ 13.745,00, como se a sua integralidade fosse referente ao imposto de renda pessoa física. É importante destacar, deixei de mencionar, que logo após o recolhimento indevido do DARF de R$ 7.064,00, de imposto de renda pessoa jurídica, a copiatura de crédito fez um REDARF corrigindo o código IRPJ para imposto de renda retido na fonte de pessoa física. Por isso que os dois DARFs estão com o código de IRF pessoa física e foram declarados na sua integralidade, os dois somados, no valor de R$ 13.745,00, como se fosse o imposto devido para pessoa física. No entanto, como mencionei, o extrato emitido pela própria instituição financeira, que é a contribuinte, evidencia que o débito de pessoa física era apenas R$ 6.681,00. Daí dizer que exatamente esse DARF de R$ 7.064,00, foi recolhido indevidamente, atribuindo ao código imposto de renda pessoa física. Como acontece com inúmeros contribuintes, isso não é novidade nesse conselho, e inclusive vem gerando ao longo dos anos a formação de uma jurisprudência que reconhece a prevalência da verdade material e a possibilidade de saneamento de erros humanos, mesmo no curso do processo administrativo, a contribuinte interpôs defesa e agora recurso com o objetivo de demonstrar esse erro material, de que o DARF de R$ 7.064,00, recolhido para pessoas que impôs de renda retida na fonte aplicação financeira de pessoa física, era indevido. E, de fato, a contribuinte não procedeu à retificação da DCTF à época, mas porque somente se deu conta do equívoco cometido quando recebeu o despacho decisório. O parecer normativo 2 de 2015 de fato autoriza a retificação da DCTF mesmo após o recebimento do despacho, mas é essencial considerar que esse despacho decisório foi emitido em 2012, três anos antes de uma uniformização de entendimento da Receita Federal com relação à possibilidade dessa retificação, sendo que nas instruções normativas que norteiam o preenitimento da DCTF, há uma vedação expressa de que haja retificação da declaração após o início de qualquer procedimento fiscal. Obviamente, o contribuinte ao receber um despacho decisório entende esse despacho como um procedimento fiscal, ainda que ele não seja um procedimento fiscal estrito senso, mas lato senso ele é um procedimento fiscal, tanto que foi necessário para esse normativo três anos depois para autorizar e não para obrigar essa retificação. De qualquer maneira, isso não impede que este conselho analise a questão do ponto de vista fático e documental para poder concluir que, de fato, independente dessa DCTF não ter sido retificada, prevalece a verdade e a essência e não uma declaração formal. Então, nesse sentido, requer-se o reconhecimento do erro material cometido em que pese não tenha sido retificada a DCTF com base na documentação e, portanto, a existência desse crédito que foi pleiteada em parte nesse processo que estamos julgando o item 4 e uma outra parte no processo do item 5. Daí a solicitação para que fossem julgados em conjunto. Nesse sentido, requer-se o provimento ao recurso voluntário da contribuinte. Muito obrigado, doutora. Nossa palavra, conselheira Letícia, para proferir seu voto. Senhores, o que acontece nesse caso desses autos aqui é que, efetivamente, pela documentação juntada aos autos é fácil de verificar o erro cometido pela recorrente, que ela somou um total de imposto de renda pessoas físicas com pessoas jurídicas e recolheu o somatório num único, numa única dar. O que, o que apenas, eu não, a princípio, tá, eu estou disposta, inclusive, a alterar meu voto, o que apenas acontece é que a documentação juntada, ela é simplesmente de controles internos da recorrente. E, passado mais de dez anos do acontecimento do erro, eu não sei se a gente ainda vai conseguir documentação suficiente para essa comprovação. A questão da DCTF, como a gente já vem julgado aqui, da retificação, ela não é um erro que impediria o reconhecimento do crédito pleiteado, mas deveria haver aos autos documentação suficiente julgadas. Então, o que eu estou propondo primeiro é um debate entre nós, antes de proferir o meu voto, para que os senhores verifiquem a possibilidade eventualmente ou baixar inteligência ou ainda conceder o crédito pleiteado com base na documentação interna. Porque, efetivamente, a contribuinte, ela conseguiu demonstrar mais por seus controles internos, inclusive o CPF de cada um das pessoas físicas que ela estava efetivamente recolhendo e o CNPJ das pessoas jurídicas. Mas, eu gostaria de ter um debate sobre a questão antes de proferir meu voto, presidente. Está aberta a discussão. Presidente, na mesma linha da relatora, de fato, o que a empresa juntou foi a relação de fonte do seu sistema de pagamentos. Que isso daqui deve espelhar a dífica que a empresa apresentou na época. não é um documento contábil, não é um documento oficial, mas se você olhar o documento e com todos os dados que ele tem em valores, os valores batem certinho. O erro também que a empresa cometeu, para mim, está claro, desse somatório equivocado no valor do imposto de renda na fonte devido. Poderia e deveria ter trazido a documentação contábil também, deveria, só que por outro lado essa relação aqui não foi discutida em momento nenhum. A força aprobatória dessa documentação não foi discutida em momento nenhum. A decisão da DRJ foi no sentido de que, olha, você tem uma DCTF declarando um débito total, você não retificou, então está alocado e acabou. Ou seja, a DRJ sequer analisou e sequer disse que esse relatório não tinha força contábil fiscal, precisaria de um documento complementar, nada disso. então acho que é prudente dar essa oportunidade para o contribuinte de fazer essa prova nesse momento porque realmente todos os fatos aqui dão a entender que o erro efetivamente aconteceu da forma que o contribuinte está alegando. Doutor Daniel, até pegando um gancho aí na fundamentação do senhor, eventualmente também a gente poderia ter uma outra opção que seria espelhar no voto do que a DCTF não seria documento essencial para o reconhecimento de crédito e baixar os autos à delegacia de origem para que se verifique se a documentação juntada e analise o crédito de fato também seria uma opção que eventualmente vai ser mais rápido do que uma diligência. Igual a gente já fez outras vezes também, né? Mas daí teria que superar algum óbice aí? Qual é o óbice aí? O óbice seria a retificação da DCTF. Não, mas o óbice apontado pela pela DRJ. A DRJ falou que era necessária a retificação da DCTF que sem a retificação da DCTF não haveria o reconhecimento do crédito. O que a gente pode fazer é superar o óbice da decisão da DRJ baixar os autos para que seja analisada a documentação juntada para o contribuinte e aí eu não sei seria diligência. Não, seria seria mas a DRJ nem entrou na análise, né? Seria aquele consite 8 a DRJ não entrou na análise e ela trouxe que o óbice para essa análise seria a retificação da DCTF inclusive com base em um parecer normativo que nem existia no momento da perda comp que ela apresentou. Então assim a decisão da DRJ foi equivocada em todos os sentidos tanto porque não existia essa obrigação no momento de apresentação do perda comp deles como também não analisou efetivamente o crédito nem a DRJ nem a unidade de origem então acho que seria naquela linha das decisões que a gente tem adotando o presidente de superar o óbice e determinar o retorno para a unidade de origem e analisar originariamente o crédito porque senão a gente vai estar analisando aqui pela primeira vez efetivamente o crédito nem a unidade de origem nem a DRJ teria feito acionados. Pois é doutor Daniel mas eu não sei se isso seria eficiente porque a documentação é unilateral então às vezes baixar a inteligência eu estou aqui efetivamente pensando alto qual que seria o caminho mais curto para o reconhecimento do crédito. Hoje tem até um novo parecer normativo mais moderno que a época dessa decisão que diz justamente o contrário que diz que não ter a reticação da DCTF não tem problema se você puder comprovar o crédito por outros meios. Eu acho que vou concordar com o conselheiro Daniel eu acho que a gente poderia baixar definitivamente para a delegacia de origem não é um caso tão diferente de outros que a gente já julgou e o processo se repete com todas as suas garantias então você tem toda a documentação você pode incluir no voto se desejar que a contribuinte deve ser intimada para apresentar os documentos isso é que eu não sei isso eu não sei se é possível achar e pedir para que a contribuinte porque na verdade o que acontece é o seguinte eu tenho receio da delegacia não apreciar porque os documentos são unilaterais não são os documentos oficiais entendeu da contabilidade oficial da contribuinte mas a contribuinte não poderia apresentar esses documentos oficiais? Eu acho que não eu acho que é competência da unidade de origem mas qual o caminho natural disso a unidade de origem vai dizer olha os documentos que estão aqui não são documentos contábeis e fiscais hábeis ponto aí vai interferir com base nisso aí a contribuinte vai ter a possibilidade de apresentar em sede manifestação de conformidade a documentação fiscal e também se a contribuinte deseja ela pode apresentar desde logo essa documentação e já sanear o processo nesse ponto mas aí você cria o debate em torno da prova do crédito efetivamente que não aconteceu até o momento entendeu? Ok Então eu acho que esse é o cerne do nosso litígio aqui nesse julgamento Nós estamos ainda na fase de discussão aqui mas veja pra você a DCTF ela é confissão de dívida e pra segundo o artigo 147 do CTN lá o parágrafo primeiro o contribuinte tem que provar de plano que há um erro de fato aí e qual é a prova do erro de fato? Que coisa dos autos? Não tem Gente, pela ordem Dr. Carlos André Presidente na verdade eu acho que a contribuinte fez o início de prova né ela ela trouxe documentos que embora não sejam hábeis do ponto de vista formal né pra fazer a prova mas eles realmente levam a crer que houve o erro apontado na defesa eu acho que isso é que precisa estar bem estampado no voto né de forma que a a unidade de origem entenda que a única coisa que falta é apenas confrontar isso com a com a a contabilidade pra enfim pra concluir né quer dizer eu acho que essa é é a grande questão a a contribuinte fez a prova que entendeu ser necessária é isso passou a DRJ passou ao largo da questão probatória portanto não lhe deu a oportunidade neste processo aqui de trazer aos autos por exemplo a escrita contábil né e fiscal pra pra fazer essa prova em em definitivo né então pra preservar o direito da contribuinte me parece que o o caminho mais direto é esse né é é é voltar pra unidade de origem ela vendo que a questão é meramente checar né se esses elementos de controles internos trazidos pela pela contribuinte se eles batem com a com a contabilidade batendo o erro está comprovado né não tem não não vejo maior maior dificuldade nesse procedimento na 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 unidade né espero que a a unidade da receita tenha esse bom senso inclusive pelo valor quer dizer o controle disso acaba sendo mais caro do que o o valor que está sendo discutido né então é uma coisa que tem que ter um uma visão pragmática né só esses 15 minutos que nós estamos discutindo aqui já já recebeu muitos 7 mil reais é bater uma coisa com a outra e e chegar a conclusão de que realmente o erro aconteceu e e reconhecer o crédito ou não né claro é presidente então assim só para concluir então os debates eu acho que é o voto eu voto então para dar parcial provimento ao ao recurso para remeter os autos à unidade de origem verificando as provas juntadas e a disponibilidade do crédito aí eu vou colocar essa questão do indício da prova que foi feito que a DCTF não é óbice para o reconhecimento do crédito e então seria esse o meu voto doutora Letícia provimento parcial esse parcial que está dando provimento é para superar o óbice isso isso exatamente exatamente podemos passar ninguém entrou no mérito de fato eles entenderam que eu só eu só estou colocando estou deixando claro a questão do indício de prova e que a documentação efetivamente demonstra o erro cometido mas que ela não seria suficiente para demonstrar que o crédito é existente porque ela é uma documentação unilateral e não a documentação oficial está entendido todos estão entendendo o voto da relatora passemos a votação então estou Camerano acompanha presidente estou Daniel acompanha presidente estou Carlos acompanha estou Luciana acompanha presidente estou Nelson acompanha estou Eduardo acompanha presidente também acompanha então temos por unanimidade de votos dar parcial proponho voluntário para afastar o óbito da necessária apresentação da DCTF retificadora determinando o retorno dos autos da unidade de origem para que proceda a análise do direito creditório com base na prova do caso ao voto é isso qualquer eventual mudança na redação do deciso depois a gente faz o item 5 vai receber a mesma decisão por ser um processo repetitivo ok doutora tudo entendido entendido muito obrigado obrigado também pela sua participação até logo bom dia até logo muito bem o caso está gravando né o caso está gravando aí né é porque a minha gravação aqui pelo menos desse primeiro processo não deu certo mas enfim vamos lá viu como é bom um segundo o item 6 saiu da pauta o item 7 também foi retirado de pauta o item 8 e 9 também foram retirados de pauta passemos então ao julgamento do item 10 conselheiro Nelson recorrente União Química Farmacêutica Nacional SA com a palavra relator presidente é o processo 13 899 001471 de 2004 71 é é alto de infração do IRPJ e da CSL reflexo trata-se de recurso voluntário é em face do acordo da segunda turma da DRJ Campinas que julgou impugnação é parcialmente procedente quanto aos fatos que em 2014 a fiscalização da receita federal da DRF lá de Tabão da Serra Tabão da Serra lavrou alto de infração do IRPJ e CSL Reflex é fato gerador do ano calendário 99 regime de lucro real anual ao imputar três infrações primeira infração é subavaliação do estoque final de produtos em fabricação e acabados nós estamos aqui no âmbito da contabilidade de custos é que você subavaliando o estoque final isso implica a redução do lucro líquido e por conseguinte afeta o lucro real a outra infração mais duas infrações a despesas indedutíveis ali eram quebras de estoque em subsistência no estoque essa infração a DRJ já afastou porque se se a fiscalização arbitrou a avaliação do estoque não tem que falar em quebras e a outra infração a terceira ou melhor dizendo a segunda infração era aquela custos e despesas não comprovadas glosa de custos mas como falei se houve o arbitramento do estoque final consequentemente essas quebras ali ficaram prejudicadas não caberia exigir que seria uma duplicidade e a outra despesas indedutíveis excesso de juros juros relativo a sobre o capital próprio essa infração inclusive o contribuinte não questionou na primeira instância matéria superada a preclusão então o que está em discussão aqui é a infração 1 o que é objeto da LIDE aqui é a infração 1 uma infração a DLJ afastou e a outra o contribuinte não recorreu aquela questão do juros sobre capital próprio não não foi matéria trazida para discussão nos autos pelo contribuinte então a gente vai analisar aqui no meu relatório eu só vou colocar que quando você vai analisar o contabilidade de custos você leva em consideração compra de matéria prima produtos em elaboração materiais de embalagem e produtos acabados e a fiscalização ela analisou fez uma uma fiscalização exaustiva e apurou uma diferença de estoque é de uma diferença de tributação de de base de cálculo de 4 milhões e 700 mil né 4 milhões e 178 mil 4 milhões e 178 mil 852 reais e 17 centavos né que é a base de cálculo aqui então há as planilhas no relatório que eu cito né o que que a gente tem que entender aqui só pra esclarecer ainda no âmbito do do relatório que o o custo de produtos vendidos eu aqui cito uma fórmula que tem uma fórmula da contabilidade de custos é CPV igual estoque inicial mais insumos mais matéria prima mais custos gerais de fabricação menos estoque né quando o estoque final estiver subavaliado implica redução indevida do lucro líquido que é o caso objeto dos autos a fiscalização apurou que o estoque final em 31 do 12 de 99 estava subavaliado uma diferença apurada de 4 milhões 178 mil 852 reais e 17 centavos né a contribuinte ela procura discutir os autos é o trabalho da fiscalização né é que houve ajuste no no inventário né das mercadorias do estoque né é também discutiu que no ano de 99 ele é um ano meio problemático na legislação tributária né porque a legislação permitia que fosse em relação a cofins um terço da cofins poderia ser aproveitado como crédito para deduzir lá da contribuição social no ano no calendário noventa e nove ainda tivemos duas alíquotas da contribuição social no início do ano havia oito por cento depois passou para doze por cento a fiscalização fez linear né doze por cento não percebeu que um período tinha oito e outro doze por cento mas essa parte a DRJ já consertou o lançamento da da CSL já reduziu lá a base de cálculo e já ajustou os valores né o contribuinte também discutiu o negócio do PAT mas só que no lançamento de ofício esses essas deduções elas não elas não foram dadas porque no lançamento isso é tudo é facultativo o contribuinte deduz não é obrigatório todas as despesas é facultado a contribuir de deduzir se ele não deduziu o lançamento difícil não é não foi fornecido isso né ele perdeu essa faculdade então ele queria ajuste na parte do PAT então é a DRJ quando julgou o autoinfração ela conforme consta aqui no na emenda do acordo ela tratou da glosa de custos é o arbitramento é glosa de custos quebras e perdas ela afastou essa infração né improcedente a glosa de custos a título de quebras e perdas não comprovadas uma vez que o custo do período foi objeto de arbitramento lançamento de ofício a questão dos créditos que eu falei né dedução de incentivos fiscais da base de cálculo é a questão das duas alíquotas da CSR em 1999 né então no meu voto na página 15 e 16 eu tenho o resultado do julgamento da DRJ onde já corrigiu a base de cálculo e esses ajustes né a contribuinte na questão do recurso voluntário ela discute que em 99 ela teve problemas na escrituração contábil ela ela teve problemas no sistema de controle de estoques né até julho ela fez de um jeito depois de julho fez outro jeito a fiscalização entendeu que da forma como estavam apurados os custos não atendia a legislação do RIR 99 né eu estou falando eu estou falando aqui da questão do sistema de custos integrados a contabilidade de custos integrada a escrituração contábil né então a fiscalização a própria contribuinte reconhece que ela teve problemas que ela queria arbitrado no primeiro trimestre no primeiro ou a primeira parte do ano e depois teria já o sistema de controle de custos integrado mas a fiscalização de forma exaustiva entendeu que não atendia a legislação né e fez o arbitramento então a questão aqui no recurso voluntário é essa ele procura discutir se a se a escrituração dele o contribuinte atendia ou não a legislação né esse é é o relatório né e aí ela antes antes disso o contribuinte ele 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 suscita algumas preliminares aqui né no lidar do alto inflação que não seria caso de arbitramento do do dos custos né é também questiona a decisão recorrida né alegando que teria havido essencialmente defesa porque de acordo com o princípio da materialidade da data material teria que ter baixado indiligência nova perícia etc né e alegra que o físico não teria comprovado é as razões dos fundamentos para fazer esse arbitramento da controlada de custo dele e aí então ele pede diligências perícia na escrituração contábil dele né então esse é o relator nós temos a volta então o recurso é tempestivo preenche os demais pressupostos né da admissibilidade conforme relatado a fiscalização da receita federal apurou diferença de rpj e dcsl reflexo a pagar com multa de 75% em face das seguintes infrações imputadas subavaliação de estoque final de produtos em fabricação e acabados glosa de custos quebras perdas despesas indedutíveis majoração indivídua das despesas de juros sobre capital próprio a infração do item c aqui do voto restou não impugnado na primeira instância matéria preclusa não mais cabe discussão na órbita administrativa quanto a infração que trata do item b glosa de custos a decisão a cor afastou a inflação do rpj e da csl quanto ao item a a decisão a cor efetou ajustes na apuração da csl do do ano calendário 99 que é a questão da subavaliação do estoque final nesse item a a decisão a cor efetuou ajustes na apuração da csl do ano calendário 99 proporcionalidade de alíquotas conforme demonstrativo já transcrito no relatório assim a matéria controvertida nestes autos resume-se a infração do item a ou seja a subavaliação do estoque final de produtos em fabricação e acabados do ano calendário 99 a decisão a cor manteve a infração em tela afastando todas as alegações do contribuinte e também rejeitou o pedido de diligência e perícia técnico contábil claro só fez aquele ajuste na base de cálculo da da csl né do lançamento do reflexo então aqui no nesta instância recursal é o contribuinte suscitou preliminares de nulidade do autoinflação por vício na execução do mandato de procedimento fiscal MPF não demonstração da prorrogação do MPF né erro de cálculo apuração equivocada dos critérios para arbitramento dos custos na verdade essa matéria envolve matéria de mérito e assim será tratada adiante também suscitou nulidade da decisão aqua por rejeição do pedido de realização de diligência de perícia técnico contábil ou seja violação do princípio da verdade material no mérito argumentou falta de pressuposto para descaracterização do sistema de custo integrado de estoque e arbitramento dos custos erro de cálculo da matéria tributável apuração equivocada dos critérios pediu por fim a improcedência da infração contestada alegando que a fiscalização da Receita Federal não teria comprovado a inexistência do sistema integrado de controle de estoque ele teria esse sistema né então identificados esses pontos eu passo a enfrentá-los MPF inexistência de vício na sua execução preliminar de nulidade do lançamento fiscal rejeitada a contribuinte argumentou que o MPF previa execução do trabalho de fiscalização de investigação dos fatos até 2 de janeiro de 2014 porém após essa data não teve ciência de prorrogações o alto de infração foi lavrado em 29 de 12 de 2014 então ele diz olha até 2 de janeiro de 2014 eu tive eu recebi cópia da MPF tive ciência disso mas o alto de infração só foi lavrado no final do ano e nesse período aí de janeiro até dezembro eu não recebi informações do que eu de que havia a MPF em andamento em execução nos trabalhos de fiscalização compulsão nos autos consta que o MPF foi assinado pelo delegado em 4 de 9 de 2013 quer dizer um ano antes de lavrar o alto de infração para execução até 2 de 1 de 2014 inicialmente quanto ao imposto e verificações obrigatórias do ano calendário 99 que a contribuinte tomou ciência do termo de início de fiscalização em 9 de 9 de 2003 já na sequência saiu o MPF e já veio o termo de início de fiscalização que posteriormente houve 6 meia dúzia de prorrogações do MPF de modo que a fiscalização da Receita Federal estava acobertada sim por MPF válido até 25 de 2005 até mais 2 meses após o alto de infração o alto de infração foi lavrado antes de extinto o MPF e face das prorrogações demonstrativas que eu transcrevo aqui uma tela que foi uma tela impressa que consta dos altos 2, 4, 6 7 prorrogações o Tributo Alegre que só recebeu a primeira que só sabia da primeira mas teve mais 6 que o sujeito passivo tomou ciência dos altos de infração do IRPJ da CSL em 29 de 12 de 2014 aqui está 2004 mas é 2014 ou seja muito antes de expirar o prazo da última prorrogação do MPF como válido até 25 de 2 de 2015 melhor eu estou com uma confusão de datas aqui mas é 29 de 12 de 2004 é a autoinflação tomou ciência essa data está certa e as datas aqui estão certas vale até 25 de 2 de 2015 2005 estou uma década na frente quanto a prorrogação do MPF e ciência o artigo 13 da portaria SRF de 2007 de 2001 estatue que a ciência é ficta ou seja a prorrogação do MPF e sua ciência far-se-á por intermédio de registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade otorgante cuja informação estará disponível no site da Receita Federal então essa intimação ela é ela é jurídica ela é ficta de acordo com o artigo 13 da portaria o contribuinte quando recebeu o MPF inicial ele recebeu o código de acesso ao site da Receita para consultas de modo que a ciência ela aconteceu de todas as prorrogações do MPF é alegação do contribuinte é direito dele alegar mas também é uma alegação sem prova não há vício algum nessas prorrogações do MPF o ato normativo que instituiu o MPF e modificações ulteriores vigência na época da realização do procedimento de fiscalização 2003 2004 2005 como demonstrado acima tinha a previsão expressa de que a ciência da prorrogação do MPF seria ficta ou seja diretamente na internet no sítio da Receita Federal pela mera disponibilização do ato administrativo de prorrogação no endereço eletrônico para isso consta do MPF inicial o endereço eletrônico da repartição fiscal e código de acesso fornecidos ao contribuinte objeto da fiscalização já a entrega física da cópia do documento seria efetuada apenas por ocasião do primeiro ato de ofício praticado junto ao contribuinte fiscalizado no caso consta do MPF inicial o endereço do sítio da Receita Federal na internet e aí tem o código de acesso ao site da Receita Federal onde a fiscalização os atos da fiscalização o contribuinte foi proporcionado essa oportunidade de acompanhar o procedimento de fiscalização todas as fases e essa fiscalização ela perdurou mais de ano né se protraiu no tempo né como já dito e frise-se novamente a entrega física de cópia do respectivo MPF juntamente com o demonstrativo de prorrogações não tem função de dar ciência a respectiva prorrogação do MPF mas sim caráter exauriente da ciência pois a ciência do ato de prorrogação do MPF já ocorreria no endereço eletrônico de forma ficta eu também tenho já decisões já tenho votos meus acordos em que já enfrentei essa questão né é a entrega física do papel lá da da prorrogação do MPF é um ato de exaurimento a ciência já ocorreu lá no site logo a entrega física de cópia do ato administrativo de prorrogação do MPF ou a sua entrega quando dá realização do primeiro ato de ofício ou não entrega desse documento em face do seu caráter de exaurimento do ato de ciência já realizado no site não implica não tem o condão de interferir na validade do lançamento fiscal né ela é uma mera irregularidade e irregularidades assim não não levam ao vício não macula o lançamento fiscal né como visto não há o alegado vício que pudesse macular o lançamento fiscal ademais o a competência do auditor fiscal para para fiscalizar a empresa ela não é dada por um MPF o MPF é uma distribuição de trabalho né é ela é dada pela lei que criou a carreira de auditor fiscal que disciplina a atividade do auditor fiscal e a competência pelo artigo 143 do CTN o o o auditor fiscal ele tem uma competência conferida e ele tem que exercitá-la sob pena de prevaricação ou de de procedimento administrativo contra ele né então constatado a infração ato vinculado a lavratura da autoinflação né então o MPF é um documento interno de de gerenciamento da atividade de fiscalização né e portanto eu estou afastando essa preliminar pela inexistência de vício eu eu colaciono no meu voto vários precedentes do CARF né que é um ato administrativo interno interno na corpores né portanto que foi exposto a rejeito a preliminar de inulidade do lançamento pela inexistência de vício na execução do MPF o também suscitou preliminar de de inulidade da decisão a cor decisão de Pisa né pelo fato da da decisão a cor ter rejeitado o pedido de diligência de realização de perícia técnico contável né eu também estou afastando essa preliminar porque a a rejeição do pedido de diligência de realização de procedimentos na empresa nesta fase do processo é desnecessária né a a todas as provas de aconto dos autos né a decisão a qual está devidamente fundamentada né se não tivesse fundamentação seria por causa de inulidade de licenciamento do direito de defesa mas a a fundamentação do voto condutor está bem fundamentado e rejeitou então essa realização de dirigência de perícia eu também estou rejeitando a preliminar de nulidade da decisão a cor é aquela questão o contribuinte recebe uma decisão desfavorável e pelo fato da decisão ser desfavorável ele procura desqualificar a decisão né mas a decisão está fundamentada né você só pode desqualificar uma decisão se ela não tiver fundamentos ela pode ser reformada porque o fundamento é errôneo mas aqui o fundamento é correto né mas jamais anular uma decisão que está fundamentada a gente pode discutir o fundamento se é procedente ou não procedente né mas jamais vai anular uma decisão porque ela está fundamentada né e no caso aqui além de fundamentada está corretamente fundamentada eu estou afastando a preliminar de imunidade da decisão a cor vou entrar nessa questão agora no próximo capítulo do voto inexistência de sistema de custos integrado e coordenado com o restante da escrituração contábil avaliação de ofício do estoque pedido de diligência perícia técnico contábil e protesto genérico de produção de provas né então aqui também eu apenas já já antecipando estou rejeitando todas essas pedido de diligência de perícia de protesto genérico protesto genérico não cabe no processo administrativo contribui tem várias instâncias para apresentar as provas e ainda protesta genericamente né todas as provas já constam dos autos houve uma fiscalização exaustiva né então quanto ao ano-calendário 99 conforme termo de constatação a fiscalização da Receita Federal constatou que a contribuinte subavaliou o estoque final do ano-calendário 99 e apurou uma diferença não oferecida tributação de 4 milhões 178 mil 852 reais e 17 centavos pois não escriturou os produtos em elaboração e os produtos acabados ela manteve o o saldo nessas duas contas lá de 31 de dezembro do ano anterior né passou o ano e não mexeu nessas contas né fiscalização foi lá disse não isso aí é incongruente isso não não se justifica a sua escrituração ela tem problemas ela não atende a legislação né então eu transcrevo aqui o a a fundamentação da fiscalização que implicou na apuração dessa diferença histórica de valor tributável a menor né a fiscalização apurou lá na conta matéria-prima que é a contribuição escriturou essa conta matéria-prima ali é 14 milhões 929 mil né a empresa adotou o procedimento contábil de apenas uma vez ao ano em 31 de 12 de 99 de transferir o valor de 14 milhões e 29 mil relativa matéria-prima consumida no processo produtivo para a conta de resultado de exercício denominado de custo fixo aplicado na produção né é isso que ela ofereceu como é que está a questão das matérias primas e das matérias de embalagem né a empresa adotou o procedimento contábil de apenas uma vez no ano em 31 de 12 de 99 de transferir o valor de 7 milhões 295 relativo ao material de embalagem consumido no processo de produtivo para a conta de resultado do exercício denominado de custo fixo aplicado na produção ora isso não é escrituração integrada a escrituração integrada você pode extrair os subtotais mês a mês acompanhar paulatinamente aqui ela fez uma escrituração estanque lá no final do ano a terceira conta aqui conta de produtos em elaboração a empresa adotou o procedimento de não contabilizar nesta conta o valor de produtos que permaneceram em elaboração durante o exercício social bem como os valores das matérias-primas materiais de embalagem mão de obra e os gastos gerais de fabricação notando-se apenas a transferência para a conta de resultado do exercício denominado de custo fixo aplicado na produção no valor de 603 mil 559 reais o qual já fazia parte do saldo existente em 31 de 12 de 98 quer dizer mas aqui nós estamos no âmbito de 99 né aqui lá é o saldo de 98 31 de dezembro a outra conta que deu problema produtos acabados a empresa adotou o procedimento de não contabilizar nesta conta o valor dos produtos produzidos durante todo o exercício social de 99 limitando-se apenas a transferir para a conta de resultado do exercício denominado de custo fixo aplicado na produção o valor de 1 milhão 792 mil 844 reais o qual já fazia parte do saldo negativo de 31 de 12 de 98 quer dizer mas nós estamos no ano de 99 aqui no âmbito do lançamento né então qual era o o custo dos produtos acabados de 99 então a fiscalização foi lá e arbitrou com base nos documentos da própria contribuinte constata-se que a contribuinte não tem sistema integrado e coordenado de custos com o restante da escrituração contábil previsto no artigo 294 do RIR 99 né a contribuinte não atendeu ao disposto no artigo 294 do RIR 99 o sistema de custos só para entender o que ele significa e qual a importância para uma empresa industrial né aqui é uma empresa que trabalha com produção de medicamentos muitos itens né o trabalho foi exaustivo no meu voto eu apresento uma planilha mais à frente com centenas de itens de produtos né é um trabalho assim exaustivo e a contribuinte alegou que a fiscalização fez isso em oito dias impossível o sistema de custos integrado e coordenado com o restante da escrituração contábil pressupõe o método de custo por absorção ou seja apropriação de cada conta contábil de custos diretos e indiretos fixos e variáveis e é aquele que se encontra apoiado em valores originários da própria escrita contábil que permite determinação contábil ao fim de cada mês do valor dos estoques de matérias primas e outros materiais produtos em elaboração e produtos acabados está suportado esse sistema integrado deve estar suportado por em livros auxiliares em fichas ou formulários contínuos em mapas de apropriação ou rateio de custos e devem ser tidos como e devem ser apresentados em boa guarda e de registros coincidentes da escrituração principal e que finalmente permite avaliar os estoques na data de encerramento do período base de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente acontecidos dessa forma é essencial que todos os valores deverão guardar pertinência correspondência com a contabilidade comercial da empresa mas isso essa escrituração de custos integrada e coordenada com a escrituração contábil a fiscalização não encontrou que atendesse ao artigo 294 do RIR 99 por isso ela foi lá e aplicou a apuração dos custos acabados com base no artigo 296 do RIR 99 considerando que a escrituração do contribuinte não satisfaz não satisfez as condições dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 294 do RIR 99 os estoques foram avaliados nos termos do artigo 296 incisos 1 e 2 conforme demonstrativo em anexo para tanto segundo a fiscalização foi feito um demonstrativo de apuração de diferenças apuradas no inventário no encerramento do ano-calendário 31 de 12 99 aqui o objeto da autoração em anexo onde as mercadorias inventariadas como produtos acabados foram transcritas com suas quantidades e preços unitários cuja multiplicação desses valores depois somada resulta no valor do inventário os valores arbitrados foram buscados nas notas fiscais de venda emitidas na última quinzena do mês de dezembro do ano-calendário 99 por isso que a fiscalização ela segurou um pouco a fiscalização para pegar os dados das notas fiscais de dezembro e aí depois de uma semana olhando essas notas fiscais ela fez uma média do valor e na sequência então ela deu ciência do autoinflação mas o autoinflação estava sendo preparado há um ano mas só aguardava o final em dezembro para ter acesso essas notas as notas fiscais de emissão de dezembro então na sequência eu apresento a planilha detalhada de como foi apurado o inventário e de como foi arbitrado com base nas notas fiscais ele apurou o custo de cada produto que consta nessa planilha aqui tem o custo unitário valor do inventariado número de nota fiscal preço de venda preço de venda por cada um desses produtos em uma média média lá de dezembro e nessa média ele apurou 80% que é o artigo 296 do RIR inciso 1 e 2 combinados você pega as notas fiscais dos valores de venda maiores por isso que ele esperou dezembro do ano preço maior e aplicou 80% então pegando o inventário pegando o valor o valor de venda maior e subtraindo multiplicado ele vai dar uma diferença que é a última planilha essa planilha ela é longa extensa porque ela é por produto tem mais de uma centena de produtos aqui e essa intimação para pegar as notas fiscais do final do ano aquelas emitidas do valor de venda maior do preço maior do ano a intimação ela foi em dezembro mesmo e uma semana o fiscal essa tabela já estava quase pronta só fez a adaptação e efetuou o lançamento o contribuinte se debate dizendo que ele não teve oportunidade de se defender na fase de fiscalização né ele informou essas notas fiscais e já uma semana depois já veio o arbitramento mas a fase de fiscalização não é a fase de contraditório de ampla defesa é a fase de compilação de dados é a fase de busca de provas e a fiscalização ela é prerrogativa da fiscalização ele é interesse exclusivo da fiscalização uma vez ainda não há não há imputação de infração ainda não há lançamento fiscal ainda não há processo uma vez tomada ciência da autoinfração ele recomeça o devido processo legal com as garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa do devido processo legal né e isso foi observado em todas as instâncias e nós estamos aqui já numa instância recursal ordinária ainda não é especial mas é ordinária e o contribuinte não não produziu outras provas então foi aplicado o artigo 296 do RIR 99 ele ele pega os dois incisos um e dois né ele pega diz ó tem que ser as notas fiscais das vendas dos dos preços do preço de venda maior do ano e é 80% você vai ver a nota fiscal está no um inciso e o valor de 80% está no outro o contribuinte legal ele queria 70% estaria 10% a mais mas a legislação foi aplicada corretamente pelo autoinfração na sequência eu estou afastando esse pedido de diligência de perícia de protesto por as novas provas porque o auto de infração está maduro todas as provas contra os autos a fiscalização foi foi exaustiva foi uma fiscalização de de custos ela é ela é sempre muito trabalhosa né porque ela envolve fazer uma média por produto são são várias colunas da tabela né então é questão de ano de trabalho né as notas fiscais lá de de venda de dezembro foi apenas o fechamento dessa planinha né então não há reparo a fazer na decisão recorrida finalizando meu voto né os precedentes que o contribuinte é mencionou na sua defesa precedentes do CARF precedentes de precedentes doutrina doutrinadores etc não se aplica ao caso né o auto-inflação ele ele foi no ponto ele foi no cerne da questão né o contribuinte não tinha uma escrituração de custos integrada coordenada com a escrituração contábil né uma escrituração difícil complicada deficiente usando vários uma parte de um período ele escriturou de uma forma no outro período de outra forma mas no fim acabou fazendo só pontual né pegou o saldo lá no final do ano e colocou né mas teria que fazer essa análise periodicamente e é isso que é uma escrituração contábil integrada né coordenada que no caso não teve contribuinte não teve nesse ano do calendário 99 pode tê-la depois que sofreu a autuação depois que do efeito pedagógico da autuação ele deve ter ajustado a sua contabilidade para que não haja não paira mais dúvidas para que não suscite questões para a fiscalização e da margem a nova fiscalização dos anos seguintes né então por tudo que foi exposto voto para rejeitar as preliminares de nulidade do autoinfração e da decisão a qual rejeitar os pedidos de diligência perícia e protesto genérico por produção de outras provas e no mérito negar provimento ao recurso voluntário muito bem doutor Nelson alguma dúvida alguém quer fazer algum comentário algum questionamento doutor Cameron obrigado inicialmente eu eu tenho só duas questões que talvez o conselheiro possa me ajudar aqui é que o autoinfração ele eu não entendi porque ele o auditor fez apuração considerando o período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 99 eu inicialmente quando eu olhei o autoinfração achei até que fosse lucro real trimestral por isso que não vi sentido em ele falar em saldo negativo de imposto de renda pra apurar pra deduzir o saldo negativo que ele apurou pensei que fosse lucro real trimestral mas não é agora não sei porque que ele fez no autoinfração na apuração do imposto que ele pegou o último trimestre de 99 se a apuração dele é real anual por estimativa essa é uma dúvida que eu tenho e a segunda é essas infrações isoladas no meu entendimento deveriam compor todo o período de apuração da empresa anual considerando que ele apurou saldo negativo essas são minhas dúvidas pois é do senhor Caberano realmente eu passei aqui rapidamente no meu voto mas eu enfrentei essa questão do saldo negativo o ano do calendário de 99 é lucro real anual contribuinte alega que teve saldo negativo e quando da lavatura do autoinfração a fiscalização manteve o saldo negativo ela só fez um ajuste pontual diz olha você vai continuar com o seu saldo negativo vai poder utilizar mas eu estou aqui só fazendo uma diferença na base de cálculo aqui e fazendo essa autuação aqui da diferença de base de cálculo de 4 milhões não mexeu no saldo negativo tanto é que não sei se o contribuinte utilizou se está na escrituração mas isso não é função do autoinfração uma vez não não o senhor tem um doutor Nelson foi pontual né o senhor sabe porque que ele apurou o último trimestre de 99 no autoinfração mas não é o último trimestre é ano calendário de 99 basta lá o administrativo de apuração do imposto começa de 1 de outubro de 99 a 31 de dezembro por isso que o sapli talvez tenha interpretado que isso é um lucro real trimestral e não tenha efetuado lá as deduções não tenha aparecido as deduções de saldo negativo pode ser isso essa é a minha dúvida porque tem que aparecer assim como na contribuição social apareceu o período base de 1999 já na demonstrativa de apuração do imposto de renda de infração não apareceu o ano todo eu me pergunto se não há algum equívoco aí nessa apuração do imposto eu não achei porque se ele tem saldo negativo eu acho que tem que considerar todas essas infrações dentro da declaração dele que ele tem um crédito de imposto de renda e quando a auditeu faz a apuração do imposto ele tem que refazer o imposto que ele vai pagar no ano de 99 se eu tenho um crédito ele deveria se esse crédito está lá disponível ainda ele deveria ter ao meu sentido deveria ter jogado isso dentro do demonstrativo de apuração ou reduzir o saldo negativo ou no caso tem imposto de renda a pagar perfeito doutor Camerão então é o seguinte eu entendo que pode ser feito das duas formas e concordo que a fiscalização do jeito que fez fez também correto mas também tem a sua ponderação né o lucro real é anual o contribuinte apurou o saldo negativo a fiscalização fez a infração pontual estou pegando só isso vai continuar a sua escrituração normal ali não vou desclassificar a sua escrituração né e aí o contribuinte ele questiona isso na na defesa do lucro na defesa na nas razões do recurso voluntário dizendo que deveria do valor apurado subtrair o saldo negativo mas mas hoje eu não tenho nenhuma garantia de que esse saldo negativo existe ele já pode ter utilizado isso teria que fazer uma diligência bom é que eu tinha minhas considerações eram essas Dr. Carlos André Presidente eu na verdade eu tinha me me detido em uma outra questão e agora em virtude da fala do Dr. Camilhar eu fui olhar ali realmente ele fez a apuração trimestral outubro novembro de dezembro de 1999 o contribuinte está no lucro real anual mas a minha dúvida foi ali nas planilhas de apuração do valor arbitrado o que que aconteceu né é não havendo o apuração do custo integrado né o contribuinte o que que fazia ele não agregava aos produtos em elaboração e aos produtos acabados que estavam em estoque no final do ano ele não agregava os valores das matérias primas dos produtos intermediários dos materiais de embalagem que deveriam compor esses valores do final do ano ele jogava tudo em custo é isso que a fiscalização apurou né então essa parcela a mais que ele jogou no custo que ele deveria ter ativado o valor de produtos acabados de produtos em elaboração no final do ano é que essa diferença é que é o valor autuado ele arbitra de que forma através lá do procedimento do 296 né do isso qual foi a dúvida que eu que eu fiquei pelo 296 do rio ele diz o seguinte se a escrituração não satisfizer as condições do artigo 294 os estoques deverão ser avaliados a questão de não ter o a apuração do custo integrado muito bem aí ele diz 1 os de materiais em processamento por uma vez e meia não é o caso né e ou 80% do valor dos produtos acabados em relação a a dos materiais em processamento e 2 dos produtos acabados 70% do maior preço de venda no período de apuração né quer dizer eu não entendi porque que ele pegou vários produtos acabados pegou o valor da nota fiscal e aplicou 80% é doutor Casandré ele não ele não ele não pegou produtos em elaboração ele só a planilha é de produtos acabados para produtos acabados é 80% do valor maior de venda é isso que eu estou entendendo diferente né quer dizer o artigo 2 da meia inciso 2 diz dos produtos acabados 70% do maior preço de venda de venda os em processamento aqueles que ainda não são acabados é que você pega 80% do valor dos produtos acabados conforme inciso 2 vocês conseguirem entender o que eu estou falando quer dizer você tem preço de venda o custo dos produtos acabados ele diz o seguinte você arbitra em 80% do maior valor os produtos em elaboração como eles tem estágios diferentes e tal você arbitra em 70% deste dos 80% né pelo menos é a leitura que eu estou fazendo do artigo 296 veja e aí eu não entendi porque que ele aplicou 80% direto para os produtos acabados o inciso 1 e 2 eles se complementam veja o inciso 1 eu não sei qual é a versão que você está vendo aí do RIR 99 mas eu estou com a versão aqui que diz o seguinte se a escrituração do contribuinte não satisfaz não satisfaz não satisfaz as condições dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 294 os estoques deverão ser avaliados os de materiais em processamento que não é o caso por uma vez e meia o maior valor de custo das matérias primas adquiridos no período de apuração agora vem o que interessa a nós ou em 80% do valor dos produtos acabados mas como é que eu acho os 80% o próprio inciso ele remete para o inciso 2 com base nas notas fiscais de venda de maior preço do ano ali preço de venda no período de apuração preço de venda então ele fez uma o inciso 2 ele complementa é o preço de venda produtos acabados 80% mas é sobre o preço de venda essa planilha doutor Nelson essa planilha no seu voto é do produtos acabados é acabado na primeira linha em cima é acabado na própria planilha tem a primeira linha em cima produtos acabados ah sim perfeito então aqui na realidade o inciso 2 o inciso 2 é venda é específico para os produtos acabados o inciso 1 ele te dá uma alternativa ele te dá uma alternativa para fins de arbitramento do valor de materiais em processamento né materiais em processamento é matéria prima primeira parte primeiro bem inciso 1 ou você vai aplicar uma vez e meia o maior custo das matérias primas adquiridas né para materiais em processamento ou você apura assim ou ou 80% 80% do valor dos produtos acabados de acordo com o inciso 2 então o que que acontece você vai pegar os produtos acabados você vai aplicar o inciso 2 80% mas como é que você acha para o fim do inciso 1 para o fim de material em processamento você pode usar você pode usar esse 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 critério do inciso 2 sim mas os produtos acabados aqui é ele é 70% tá certo é o inciso 1 o inciso 1 o que que eu pego eu pego 80% 70% não é isso então me parece que doutor Casandé tem razão que é um certo equívoco aqui ele deveria ter apresentado aqui me parece 70% é no meu no meu voto na página 43 está a transcrição do artigo 296 sim eu tô com ele aberto aqui tô com ele aberto aqui tá ok é que é que é que é muito claro o artigo eu não entendi porque que ele se essa tabela aqui é de produtos acabados como tá dizendo aqui o título é produtos acabados você vai direto pro inciso 2 não vai e por que que tem o inciso 1 o inciso 1 é pra material e processamento você tem dois critérios a primeira parte tem duas partes tem a parte final ainda isso tem dois critérios tem 80% do valor dos produtos acabados apurados conforme o inciso 2 e que que é o inciso 2 eu apuro 70% quando eu apurei 70% o maior preço de venda eu vou lá pro inciso 1 e pego 80% do que eu apurei no inciso 2 a 70 é isso que é o dispositivo o doutor Casandré queria fazer uma observação é exatamente nesse sentido quem quiser olhar lá o processo original lá a página 119 pra frente é o quadro demonstrativo elaborado pela fiscalização quer dizer é exatamente isso talvez a reação do dispositivo fizesse até mais sentido se fosse o inciso se fosse o contrário pra facilitar quer dizer o que que ele tá dizendo ele tá dizendo o seguinte para os produtos acabados você pega o maior preço de venda e calcula 70% ponto morreu morreu acabados é isso ok para os produtos em elaboração você tem duas formas de apurar duas opções uma a partir uma a partir das matérias primas outra a partir do preço do produto acabado que você calculou de acordo com 70% do preço já está previamente calculado já está previamente calculado então aqui a tabela é só de produtos acabados eu estou entendendo que aplica-se o inciso 2 que é 70% pega-se o maior valor de venda aplica-se 70% para arbitrar o valor do estoque final uma vez que o valor do estoque final não merece fé porque ele não não é apenas porque ele não teve a contabilidade integrada de custos mas porque nota-se que ele não agregou a este valor final no estoque o custo de industrialização ele pegou as matérias-primas das embalagens e jogou direto no imposto ele não foi agregando conforme foi elaborando conforme foi industrializando ele não foi pegando esses valores e integrando esses valores no valor do estoque final essa é a questão então realmente a questão que eu fiquei é que me parece que aqui a forma de de arbitramento deveria ter aplicado 70% de acordo com o inciso do 296 e não os 80% Doutor Daniel Presidente é no mesmo sentido do Camerano e do Carlos a redação ela é bem clara na verdade essa remissão que o final do inciso 1 faz para o inciso 2 é apenas para dar uma base para que ele apure quando você está falando materiais em processamento que não é o caso se for material final tem que aplicar o inciso 2 diretamente então houve aí realmente um um equívoco ao meu ver nesse ponto aí também concordo com com o Carlos André depois dessa discussão eu quando eu fiz o voto eu concordei com a fiscalização porque o inciso 1 e 2 eles são eles são uma redação difícil né principalmente o inciso 1 que ele remete para o 2 e parece que a fiscalização ela fez uma ela pegou parte do 1 e parte do 2 né pegou 80% do inciso 1 e pegou o preço de venda do inciso 2 né eu posso fazer esse ajuste no meu voto né para que para que na execução do acordo você refaça essa planilha com 70% Dr. Gamerano é Dr. Nelson parece que há um equívoco sim talvez fosse o caso né presidente de baixar a indiligência para que o próprio auditor explique realmente porque eu não sei é produto acabado mas sei lá se saia material em transformação ele errou o título não sei de repente ele mesmo refaz ele baixa para explicar porque que usou na tabela os 80% e não 70% como diz lá o artigo tal inciso 2 do Rio 92 9,5 e tal e ele poderia até explicar outras situações também porque que considerando o período de apuração o trimestre quando é lucro real anual enfim e aí ele faria o próprio efeito no crédito tributário ele já determinaria o efeito aí dessa correção que ele vai provavelmente fazer né eu acho que sim acho que seria prudente só por curiosidade Nelson isso foi alegado no recurso essa diferença 70% sim foi alegado foi ele alega como nulidade como nulidade do procedimento de arbitramento é mas eu eu tratei isso como uma terra de mérito né então temos aí a proposta do doutor Camerano para que se converta o julgamento em diligência doutor Nelson concordaria com essa proposta é porque o meu voto ficaria eu enfrentei as preliminares né só só no mérito é a diligência né sim seria uma diligência focada na questão do mérito tá concordo podemos botar a votação essa proposta do doutor Camerano de conversão do julgamento em diligência para que fosse explicitado isso pela autoridade fiscal eu acho que é a proposta mais mais adequada realmente tá em votação então a proposta do doutor Camerano de conversão do julgamento em diligência doutor Camerano obviamente vai votar a favor da sua proposta acredito eu na verdade doutor Daniel acompanha a diligência presidente doutor Carlos acompanha a diligência doutora Luciana acompanha a diligência presidente doutor Nelson obviamente calou se consente com a proposta de diligência doutora Letícia com a diligência doutor Eduardo acompanha também presidente também acompanha então temos por unanimidade de voto converter julgamento de diligência nos termos do voto do relator doutor Nelson pegou um ponto essencial aí dessa diligência do que a gente quer né sim ok são dois pontos né é aquela questão da isso ok então por que que não deu crédito né isso então a gente encerra a a sessão da manhã do dia 14 de setembro tá eu pediria a Fabiana aqui encerrar do Dr. Carlos também por favor